Genética FIVI, cooperado Carlos Henrique Pereira O cooperado Carlos Henrique, proprietário do sítio do Fera, na cidade de Coroaci, tem aferido resultados significativos em produtividade. Esses resultados são a somatória dos esforços do produtor apoiado pelos projetos da cooperativa, principalmente no melhoramento genético. Eu mexia com política. Comprei esse pedaço de terra, são aqui 3 alqueiros e meio. E aí comecei a tirar leite, tirar 25 litros de leite. Por dia. E aí a gente foi trabalhando, trabalhando, entregava para a cooperativa. Comecei a entregar para a cooperativa. E com o tempo foi melhorando, melhorando. E nós chegamos aqui a tirar 800 litros de leite por dia. Quando a gente começou a tirar uma quantidade de leite maior, veio a questão que tirava na mão, na munheca. E com isso aí, uma coisa muito interessante para o pequeno produtor, foi que eu estive na cooperativa, conversando na época com o seu Armando, e eu consegui comprar uma ordenha de 4 conjuntos e um tanque financiado, porque eu não tinha dinheiro para pagar à vista. E com isso aí, nessa época eu tirava 250 litros de leite. Foi um incentivo muito bom, porque com isso aí facilitou a hortem, facilitou que eu levava o leite no núcleo já 2 quilômetros daqui. Então isso tudo ajudou a gente a lutar para produzir mais. O Crescer Genética é um projeto que moderniza a atividade leiteira e garante melhor qualidade evolutiva na propriedade. O acesso às tecnologias possibilitam transformar a qualidade genética do rebanho, independentemente do tamanho da propriedade. Eu pensar assim, gente, a FIVM é uma coisa que vai dar um trabalhão, e colocar muita dificuldade. Aí ele me convenceu a fazer as transferências. Quando começou a nascer as primeiras, eu fiquei assim, muito satisfeito. Com o projeto Crescer Genética, o cooperado tem realizado o sonho de melhorar a genética do seu rebanho. No total, são 15 bezerras provenientes de FIVM, com intervalo de 60 dias. No passado, isso seria apenas um sonho, mas o Crescer Genética difundiu a FIVM a todos os produtores rurais. E eu estou muito satisfeito. Satisfeito com o preço, com a forma que paga, parcelado, com essa esperança toda, que se Deus quiser, vão tirar muito mais leite junto com a cooperativa, que tem sido aqui na propriedade uma parceira, sem dúvida nenhuma, que tem feito a diferença. A propriedade também tem sido assistida por outros projetos da cooperativa, como o ATIG e a assistência agronômica da cooperativa. Os técnicos realizaram um trabalho na produção de volumoso, silagem de milho com capiaçu, que também tem gerado ótimos resultados. Eu quero até deixar aqui meus sinceros agradecimentos ao Rafael, que lutou incansavelmente. Para hoje, nós temos condições de tratar do gado com qualidade. Ele me instruiu a plantar milho, plantar capia, açúcar para o gado de menos leite. E aí hoje nós temos enrigado dois hectares e meio, que eu planto duas sacolas e meia de milho. E tem no cerqueiro que eu planto mais seis sacolas de milho. E aí esse ano, se Deus quiser, Deus já está mandando um tempo maravilhoso para nós aí, e nós vamos, se Deus quiser, encher aqui as trincheiras, se Deus quiser, para ter muito volumoso de qualidade. Então isso para nós produtores faz toda uma diferença. Então aqui eu quero agradecer a toda a turma da cooperativa e dizer que eles estão de parabéns.